Música Agora com vocês, então, eu passo a palavra para o Alessandro, que vai falar sobre otimizações para baixo consumo em sistemas embarcados. Uma salva de palmas para o Alessandro, por favor. Obrigado. Espero que as palmas se repitam no final, né? Vamos ver se merece ou se não merece. Bom, é um imenso prazer estar aqui no evento, agora como palestrante. No ano passado, eu estava aí, igual a vocês, sentado, ouvindo. Muitas das dicas que foram dadas no seminário do ano passado, eu estou aproveitando até hoje nas atividades que exerço com equipamentos desenvolvidos. E eu conversei aí com alguns nos coffee breaks, né? É uma excelente oportunidade de troca de ideias. A intenção é passar para vocês alguns conceitos de projeto de sistema embarcado focado no baixo consumo. E a gente vai abordar alguns temas interessantes. Para quê? Fazer projetos com baixo consumo. Então, a nossa palestra vai ser projetar sistemas embarcados com baixo consumo de energia. Para eu saber se eu estou em um lugar certo, eu queria fazer uma pergunta. E a interatividade de vocês é muito importante. Quem aqui, efetivamente, já projetou um sistema embarcado? Levanta a mão. Parece que estou no lugar certo. Agora, quem de vocês que levantaram a mão no seu projeto, se preocupou com o consumo de energia que esse projeto vai ter? Tem gente que não levantou a mão. Essa é a diferença. Então, a gente vai abordar o que é vantagem e o que não é vantagem de você, no seu projeto de sistema embarcado, passar a pensar no consumo de energia dele. Bom, essa é a nossa agenda. Fica tranquilo. São só 10.745 slides. O pessoal do Portal Embarcados disse que eu tenho até as nove e meia da noite para falar. Com certeza dá tempo. Para tentar não focar apenas em um determinado fabricante, então, eu farei um comparativo do que é fornecido de recursos para trabalho de sistema embarcado com o pessoal da Texas, mais especificamente a arquitetura do MSP430. Pessoal da Microchip com alguns dispositivos do PIC. Vamos falar da família 18F, família 24F, para exemplificar. Pessoal da Freescale com a arquitetura HCS08 e com a arquitetura Codefire V1. E o pessoal da Agora Texas, antigamente Luminary Micro, os Armys Cortex-M3. Então, a gente vai abordar esses quatro fabricantes. Na verdade, resumiu-se agora a três por conta da aquisição da Luminary. Mas são quatro arquiteturas bem distintas entre si e todas colocando lá no folder, no marketzinho que eles fazem, que eles economizam energia. A pergunta que fica é, será? E mais do que será, será que eu consigo aproveitar essa característica de baixo consumo lá para o meu projeto? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu olho para esse slide, eu poderia ficar falando horas e horas e horas a respeito dele. Eu quero que você olhe para esse slide e pense no seu produto, no seu projeto, no seu problema a ser resolvido. Será que esse produto, será que esse projeto precisa de baixo consumo? Vou dar alguns exemplos. Ano 2000, uma fabricante de veículos americana chamada Ford, com uma parceria de uma fabricante de pneus chamada Firestone, fez um carro chamado Explorer. E houve um erro de projeto. E aí, as famílias americanas, lá com seus carrões, autoestrada, calor, quatro, cinco pessoas dentro, os pneus explodiram. 120 por hora numa rodovia. Uma picape daquela explode o pneu. O que acontece? Capotamento. O que aconteceu? Morte. Igualzinho no Brasil, né? Morreu, a indeniza, acabou, nada mais é feito, certo? Errado. Dois anos depois, o governo federal americano baixou uma lei que nenhum veículo vendido nos Estados Unidos pode sair da loja sem um tal de TPM System. O que é isso? O que é isso? Tidy Pressure Measurement System. Um sistema que, em tempo real, mede a pressão e a temperatura dos pneus e reporta isso para um painelzinho lá na parte do painel do veículo. Você é projetista? Você é projetista? Você faz produtos? Você desenvolve sistemas embarcados? Monta um desse. Desenvolve um sistema desse. O que você vai precisar para desenvolver um sistema desse? Bom, coisa simples. Eu preciso de um sensor de temperatura, um sensor de pressão. Preciso de um microcontrolador para processar isso e preciso dar um jeito de enviar essa informação lá para o meu painel do veículo. Muito bem. Com o fio não vai dar, né? Acho que não é uma boa alternativa, né? Imagina o fio preso lá a 120 por hora. Vai ficar complicado. Então, além disso, você tem que ter um transmissorzinho de RF. Tá bom. Então, a gente faz o seguinte. Pega um 8051, por exemplo. Faz a leitura da entrada. Coloca um conversor AD externo. Faz a leitura da entrada dos dois sensores. Coloca um transmissorzinho de RF. Manda isso para lá. Aí você coloca uma bateria para alimentar. Já que a gente não vai poder fazer isso com fio. Certo? Aí você faz o cálculo e descobre que a vida útil da bateria daquele sistema é de dois meses. O que vai acontecer? A oficina da Ford vai ficar feliz, né? Porque a cada dois meses vai parar uma Explorer lá, vai subir, desmonta os pneus, troca a bateria, monta de novo, pode voltar para rodar. O seu projeto tem que pensar em baixo consumo. A durabilidade de um produto deste tem que ser maior do que a vida útil do pneu. Tem diversos fabricantes que têm esse sistema pronto. Procura lá na internet, no Tio Google, no oráculo, TPM Systems. Você vai achar vários fabricantes que fazem. E eles garantem. A vida útil de um determinado sistema desse é de aproximadamente 10 anos. Em 10 anos, o americano médio já trocou de carro três vezes. Então, a durabilidade é muito maior. Mas isso é um exemplo. Olha para aí, acha o seu. Quer ver uma coisa? Saiu um tênis da Nike, se eu não me engano, com um acelerômetro de três eixos embutido. E enquanto você caminha, esse acelerômetro fica medindo os seus passos e reporta para dizer quanto você andou e quantas calorias você consumiu. Imagina se você tem que trocar a bateria do tênis a cada dois meses. Você vai ter que abrir, vai ter que ter um encaixezinho para entrar. Olha para aí, pensa no seu produto. Veja qual é a funcionalidade, qual é a aplicabilidade de baixo consumo. Todos os fabricantes de microcontroladores, de sistemas embarcados, estão olhando para isso atualmente. Muito bem. Não consegui convencer você ainda que é importante fazer projeto com baixo consumo? Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Se você conseguir fazer um projeto com baixo consumo, você reduz o tempo de duração da bateria, se você precisa de uma bateria. E daí? E daí que você consegue reduzir os custos de operação e fazer o diferencial de mercado lá no seu produto. O seu produto dura 20 anos. O meu convite dura dois meses. Quem você acha que você vai comprar se você tiver um preço bom? Não convencia ainda? Se você reduz o consumo, você reduz a dissipação de calor. Você pode retirar, por exemplo, a necessidade de ter dissipadores, ventoinhas, projeto mais barato, projeto com maior durabilidade. Se você reduzir o consumo, você reduz a complexidade do sistema. Você tem um desenvolvimento mais rápido e atende metas mais rápidas. Será mesmo? Vamos ver algumas técnicas. Vamos ver se isso aqui é condizente com projetos de baixo consumo. Isso aqui eu vou bater um pouco mais pesado. Possibilidade de atender a novas regras para baixo consumo. O consumo aumenta o seu mercado. Como assim? A Europa e os Estados Unidos agora são verdes. Tudo que for feito para diminuir o consumo de energia vai salvar o planeta. Então, baixar uma série de normas, legislação, em que você precisa que o seu produto tenha um volume de consumo máximo. Se o seu produto não está adequado, você não consegue fazer uma certificação dele e ele não entra na Europa. Você vai vender só aqui no Brasil. Pense nisso. Bom, se você reduz o consumo, você aumenta a confiabilidade de aplicações onde você precisa backup. Imagina que você tem um data logger. Data logger é um salvador de dados. Você quer fazer a medida de variação, de oscilação da energia elétrica. E aí, de tempos em tempos, o seu equipamento fica fazendo uma medida daquilo e armazena essa informação em uma memória. Só que, para você ter garantia, você guarda também em algum outro backup com bateria externa. Se o seu produto tem alto consumo, qual será a durabilidade dessa bateria? Então, se você consegue reduzir o consumo, na questão de backups, mais um diferencial de produto. Se você consegue reduzir o consumo, você tem menor dissipação, você consegue aumentar a densidade da sua placa de circuito impresso. Significa que a miniaturização do seu produto é mais fácil de ser feita. Significa que o produto que você vai desenvolver é duas vezes menor, com mais eficiência do que o do seu concorrente. Se você entrar no site do governo da Califórnia, você pode baixar esse documento, que é as regulações de 2009 para eficiência energética. Nenhum televisor, nenhum refrigerador, nenhuma máquina de ar-condicionado, nenhum produto com eletrônica embarcada é liberado para venda no estado da Califórnia, se não atender aos requisitos técnicos de consumo que estão nesse papel. Você pode entrar lá no site, baixar, está aqui. Você quer ganhar o mercado americano com o seu produto? Você vai ter que desenvolver um produto que tenha, no máximo, o consumo especificado por essa norma. Quem baixou a norma? O Arnold Schwarzenegger, o governator. O governator. Cuidado, ele vai mandar explodir aí se você não atender a norma. Não entra no mercado americano. Eu não vou cansar vocês com norma, porque norma é sempre uma coisa chata, mas se você for na comunidade europeia, também tem uma norma que você precisa atender. Se não atender essa norma, o seu produto não pisa o pé num porto europeu. E se pisar o pé, não é vendido para ninguém. Bonito, vocês gostaram, bacana, não é? Agora vamos fazer projeto em baixo consumo. Quer dizer, tudo aquilo que você está desenvolvendo, vamos aplicar para baixo consumo. Primeira pergunta que você tem que fazer. Será que o seu projeto, aquele produto que você quer desenvolver, efetivamente pode trabalhar com baixo consumo? O que eu quero dizer? Uma das técnicas para se usar baixo consumo é a seguinte. Você vai procurar manter a sua aplicação a maior parte do tempo no que a gente chama de módulo stand-by. E a gente vai ver algumas arquiteturas de alguns chips que permitem, através do módulo stand-by, ter um pequeníssimo consumo de corrente, pequeníssimo mesmo. Eu estou dizendo de chips aí que, de datasheet, de especificação de fabricante, 400 nano amperes de consumo em stand-by. Só que é o seguinte, nesse modo, você não vai conseguir processar muita coisa. E, de tempos em tempos, você vai ter que acordar o seu microcontrolador, subir para um modo que alguns fabricantes batizam como modo ativo. Bom, temos problemas para serem resolvidos aqui. Por exemplo, será que a sua aplicação é crítica na questão desses tempos de subida e descida de modo de ativo para stand-by e de stand-by para ativo? Será que... Eu vou dar um exemplo, que é a minha tese de mestrado lá. Eu estou fazendo um projeto de um pêndulo invertido. Então, você tem que deixar o bichão de pé lá, controlado por dois motores. Alguém já viu o Segway? Segway, aquele patinete? Estou fazendo um patinete em pequena escala. Só que tem um probleminha. Se eu faço uso aqui de modo de stand-by e modo ativo, e o tempo para subir e descer é muito longo, por exemplo, eu corro o risco de não dar um acionamento rápido aos motores e o meu pêndulo cair. Pensa no teu produto. Você tem alguma rotina? Você tem alguma coisa que é crítica? Será que ela pode, essa rotina, ficar um tempo em stand-by sem que a minha máquina de estado, sem que a minha CPU efetivamente execute alguma instrução? Esse é um problema que vocês, programadores, têm que resolver. O projeto do sistema com baixo consumo de energia, fazendo uso dos hardwares que eu vou apresentar aqui, só são eficientes com um software eficiente que faça a transição da melhor maneira possível entre modo ativo e modo stand-by. Vamos esclarecer um pouco mais à frente isso aqui. Calma. Bom, bonito, vocês gostaram. Aí vocês começam a procurar literatura referente ao que é baixo consumo. E aí você vai lá no site dos fabricantes que oferecem chip com baixo consumo. E vocês vão achar algumas coisas bacanas. Por exemplo, como os fabricantes e semicondutores definem o que é baixo consumo? Então, como é que você vai conseguir pegar dois chips da marca A e da marca B e comparar se o baixo consumo deles é equivalente? Se eu posso migrar de determinada arquitetura para outra arquitetura, mantendo a mesma característica de consumo? Primeira coisa que os fabricantes pregam como sendo um bom item para ser avaliado, um item de comparação, é a questão de medir a corrente durante a operação normal dos microcontroladores. Tecla SAP está no modo ativo. Quanto esse cidadão consume de corrente? Para cada megahertz de processamento que eu efetivamente colocar para funcionar na minha CPU. Então, será que altos... Aí você tem que se fazer essa pergunta. Será que se um datasheet de um fabricante mostrar para mim altos valores de corrente durante o modo de operação normal significa que o meu chip terá um alto consumo de potência e eu não devo especificá-lo para o meu projeto? Não sei. Não sei. Calma. Mais uns 20 slides, quem sabe a gente responde. Outra coisa... Ah, aliás, eu fico falando, falando, falando. Aí se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar. Eu deixo vocês falarem também, viu? Não sou só eu, não. Outro parâmetro que você vai encontrar no datasheet dos fabricantes. Medindo a corrente na condição de menor consumo de potência possível. Ah, isso é uma farra. Porque o fabricante X faz, não, que o meu chip consome só 2 nanomperes. Aí vem o fabricante Y, não, porque o meu chip consome só 1 nanomper. E ele esquece e induz você a não olhar quanto é o consumo durante o modo ativo. Então, cuidado. A gente vai falar de modos de baixo consumo ou os low powers modes. E a gente vai ver que todo fabricante monta uma tabelinha dizendo o menor consumo é em tal condição. O que você consegue fazer naquela tal condição? E a pergunta que não quer calar. No seu projeto, no seu produto, você tem aplicação prática para usar esse tão baixo consumo? Será que vai ter momentos lá no seu projeto que você vai poder deixar esse cara nesse nível de consumo? E isso, será que é comum de se aplicar em situações reais? Em produtos com situações reais? Por último, outro fator muito utilizado pelos fabricantes. Qual é a performance do seu chip na relação de quantos watts são gastos para cada milhões de instruções por segundo executadas pela minha CPU? a performance dele de watts por MIPS. Então, todos esses três parâmetros você encontra facilmente nos datasheets. É fácil de localizar. E você se baseia nessas informações para comparar entre um chip e outro. Agora, olhando para o lado de vocês, programadores, para o lado do usuário, o que será que é consenso dizer que é baixo consumo? Tudo quanto é blog, site, informação técnica de produto, você vê que o pessoal gosta de especificar quantos anos duram a bateria do produto dele. Por exemplo, o tal do TPM System, você vai entrar no site dos fabricantes, a minha bateria dura 10 anos, a minha dura 6, mas faz isso, 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 isso. A minha dura 12, faz isso. Então, essa é uma ferramenta de marketing muito grande utilizada por quem desenvolve produtos de baixo consumo. Por isso que eu coloquei, sem dúvidas, o método preferido pelos consumidores. Outra coisa que também faz muito sentido e é muito utilizada é a questão da potência média consumida por aquele equipamento. Então, você deixando ele rodar com todos os seus modos de autoconsumo, modos de stand-by, na média, durante o ciclo de operação normal daquele produto, o consumo é de X watts. Então, isso é um bom parâmetro. Se você comparar com outro concorrente que tem uma média maior, pode ter certeza que a duração da sua bateria vai ser menor. E outra informação que, às vezes, os clientes também levam em consideração é a questão do pico de corrente. Então, quando você tiver um maior processamento de dados possível, todo o teu projeto consumindo, qual será a corrente exigida. A tua fonte está adequada, a tua bateria está adequada, isso vai descarregar o seu backup, etc, etc. Bom, basicamente, dois tipos de aplicações o pessoal costuma fazer para sistemas de baixo consumo. Ou você está usando bateria e, nesse caso, é necessário se preocupar em reduzir ao máximo o ciclo de trabalho. Então, você vai deixar o processamento acontecer apenas quando for necessário. Você não está entendendo o que eu estou falando? Então, espera um pouquinho que a gente vai fazer um exemplo. TPM System. Medida de pressão e temperatura de pneus. Vamos chegar a um consenso aqui. Medir a temperatura e a pressão dos pneus a cada um microsegundo. É uma boa medida? O que vocês acham? Oh, legal, unanimidade, isso é bacana, difícil a gente conseguir isso hoje em dia, né? A cada um milissegundo, o que vocês acham? Não, né? A cada meio segundo, a cada um segundo, você vai ver que mais ou menos é padrão a cada um segundo o seu equipamento ir lá e fazer uma coleta do valor da temperatura e da pressão do pneu. Aí o cara fala assim, mas meu amigo, em dez segundos eu fiz dez medidas? daria para reduzir isso aí para fazer uma medida vamos ver se a gente chega em uma coerência? A cada um minuto fazer uma medida dessa, você acha que está bom ou não? Um minuto, meio minuto, então o valor intermediário entre um minuto e meio minuto é coerente. A cada um minuto, meio minuto, você retira o seu chip do modo de stand-by, liga, coleta informação dos dois sensores, processa, transmite, aguarda um protocolo de confirmação de que aquilo chegou lá no painel, bota para dormir e deixa dormindo, só acorda no próximo minuto. Escuta, com os chips que vocês estão acostumados a trabalhar, quanto será o tempo necessário para fazer toda essa novela que eu falei aqui? Acorda, lê sensores, converte um AD, encapsula, transmite, espera a recepção e bota para dormir. Dá para mostrar para vocês algumas... Quanto? 50 microsegundos é o chute do meu amigo aqui? Alguém dá mais? Alguém dá mais? Dou-lhe uma. Quanto? Um segundo? Que chip você está usando? Abandona isso, não sei qual é, mas abandona isso aí, bicho. Abandona, eu vou te mostrar uns melhores aqui, hein? Eu tenho mais para vender para o meu amigo aqui, cara, do que a sua ideia não está boa não, cara. Pelo amor, um segundo para o cara ler dois sensores, reportar... Não, parou. A sua empresa faz projeto embarcado? Não, não precisa divulgar agora o nome dela, não. Então, o pessoal de software, pessoal de software, a culpa por isso aqui ser um sucesso ou não é sua. É você que vai ter que gerenciar o hardware que eu vou te mostrar aqui para conseguir reduzir ao máximo o ciclo de trabalho. se depois você sair com um produto que demora um segundo para fazer isso, a culpa é sua. Cuidado. Bom, e dar um jeito no seu projeto, vamos falar como, quais são algumas alternativas, de minimizar a corrente consumida quando esse produto estiver em modo de espera. Isso para aplicações que usam bateria. mas nem tudo que vocês projetam é para ser alimentado remotamente com bateria. Muitas coisas que vocês projetam são para serem alimentadas pela rede elétrica, uma fontezinha. Então, se a gente consegue reduzir o consumo, a execução tem que ser mais eficiente, minimizar a potência dinâmica, já já vamos falar um pouquinho de potência dinâmica, potência estática, e reduzir a frequência do clock. Por quê? Cadê meu amigo? Deixa eu achar. Está aqui, está aqui. A culpa é dele. Esse exemplo é a culpa dele. Imagina que você tem que homologar o seu produto num órgão governamental que fica pegando pesado quanto as emissões eletromagnéticas. Se a sua frequência é alta, a chance de você não receber a homologação também é alta. E aí, lá vai você voltar para a prancheta de projetos de novo e refazer o seu produto. Então, se desde o começo você procura resolver os problemas do seu projeto, do seu produto com o menor consumo possível de frequência de clock, com certeza homologá-lo em condições como, por exemplo, ensaios de vazamento de irradiações eletromagnéticas, a chance de você ter sucesso aumenta consideravelmente. mesmo você estando alimentado na rede elétrica. Ok? Oi? Cadê os nossos microfones? Olha lá. Muito obrigado pela pergunta que eu consigo tomar dois goles d'água, só um minuto, enquanto o microfone chega aí. Exatamente. Vocês ouviram a pergunta dele, não? A rede não é rede internet, não é rede elétrica. Ops! É uma outra tendência também agora é a alimentação pela rede, né? Alimentação pela rede de internet, o Power Over Ethernet, né? Sim. Mas no caso dos sistemas embarcados que eu vou mostrar aqui, eu não tenho nenhuma aplicação feita com esse caso. Depois o meu amigo da Friskeio lá pode dar um depoimento ou não, eu tenho certeza que na Texas existem chips que já trabalham com Power Over Ethernet. Não me lembro, a Friskeio tem? Olha lá, ele balançou a cabeça afirmativamente. A culpa é dele ali também. Ok? Então existe, mas não vou abordar esse tema aqui hoje. Ok? Bom, potência consumida. Como é que você define qual é a potência consumida no seu projeto? Duas maneiras. Primeiro, potência dinâmica. Potência dinâmica é a potência consumida quando o circuito está ativo, os clocks estão funcionando, a CPU está executando instruções, o bichão está lá convertendo dados, transmitindo, isso é potência dinâmica. Potência estática é quando você colocou ele para, entre aspas, dormir, está em stand-by, está aguardando que alguém solicite novamente que ele volte a processar alguma coisa. É a potência consumida quando o VDD é aplicado ao circuito e, infelizmente, a potência estática independe do meu chip estar processando ou não. É mais uma característica intrínseca do projeto do chip, do projeto do teu layout, do que propriamente eu estar ou não executando alguma instrução. só para deixar um pouquinho mais claro, se é que não ficou claro, geralmente, os projetos de microcontroladores e dispositivos eletrônicos em geral baseiam-se em portas lógicas do tipo CMOS, transistor e CMOS. E essa arquitetura tem capacitâncias entre a sua entrada e as suas saídas. Então, se tem capacitância, cálculo da capacitância dessas portas, o pessoal que fugiu da engenharia aí, a corrente é a derivada, desculpa, a capacitância é a corrente vezes a derivada do tempo. Se a gente mexer um pouquinho nessa equação, nós vamos chegar num parâmetro que é fundamental e explica algumas tendências de mercado. Onde a corrente consumida por essa porta é igual ao valor da capacitância, ao valor da tensão e ao valor da frequência. E daí? E daí que o C, que é a capacitância, depende do projeto do CI. Quer dizer que você abraçou determinada arquitetura, morreu. É ali. Ou você acha que vai abrir o chip e mudar lá o tamanho dos capacítulos. Não dá. Então, é uma coisa intrínseca. Não tem como você brigar com aquilo. Mas, tem como você trabalhar na tensão de funcionamento e tem como você trabalhar na frequência de operação. É por isso que, como o Daniel citou, cada vez mais você encontra chips no mercado com tensões menores de trabalho. No princípio, todo mundo usava o padrãozão que era 5 volts. Aí, começou a virar modinha usar microcontrolador de 3 volts. hoje você já encontra uma gama enorme de chips com 1.8 volts. Quanto menor for a tensão que você colocar aqui, menor a corrente final do teu dispositivo. E lembra que eu citei de tentar fazer as coisas com a menor velocidade possível? Quanto maior for a frequência, maior é o consumo de corrente. Potência estática. Aí não tem jeito, né? Está aí o projeto do nosso transistão, CMOS, alimentou aqui com 2,5 e 0. Não adianta. Existe uma corrente de fuga. E, basicamente, a potência estática é causada pelas correntes de fuga existentes no projeto do teu dispositivo. Geometria utilizada no processo de construção. Tensão aplicada. Lógico, quanto maior a tensão aqui, maior vai ser a corrente de fuga e temperatura de operação. Opa! Outro parâmetro que você pode meter a mão. Como assim? Colocando ventoinha? Não! Se você diminuir a frequência de operação, você diminui a potência dinâmica. Se você diminuir a potência dinâmica, você diminui o aquecimento do chip. E aí você diminui, por consequência, a potência estática. mais um indicativo para fazer as coisas devagar, lentamente, baixa frequência. Acho que eu vou adotar agora esse ritmo para a palestra. O pessoal está meio dormindo aí. Vamos somar tudo. A potência total de um dispositivo semicondutor, não estou falando de microcontroladores, estou falando de qualquer dispositivo semicondutor, é dada por esse termo, mais esse termo, mais esse termo. Onde F é a frequência, afeta dois termos da minha equação. A, fator de atividade das portas lógicas, é projeto de chip, coloquei só porque a fórmula exige que coloque, mas não vou entrar nesse mérito agora. E, de curto circuito, corrente, quando você coloca o seu dispositivo para ser curto circuitado, e, corrente de fuga, e, atenção de alimentação. basicamente assim, o primeiro termo, esse é a minha potência dinâmica. O segundo termo é a corrente de curto circuito. Quase não faz sentido falar em corrente de curto circuito para sistemas microcontrolados. Pouquíssimas são as aplicações onde você tem que curto circuitar o meu microcontrolador. Então, muito provavelmente, esse termo aqui tenderá a zero para sistemas com microcontroladores. E sobra a nossa velha equação de potência, V versus I, que é a minha corrente de... Desculpa, minha potência estática. Ok? Bom, dúvidas? Não? Não, pode falar. Não, não? Tem certeza? Ok. Eu estava espreguiçando do som. Eu vou encostar do lado dele ali e falar um pouco na orelha, quem sabe ele acorda. Bom, junta isso tudo e vamos calcular efetivamente o consumo do teu produto, do teu projeto. lembra da técnica? Mantenha ele em stand-by a maior parte do tempo que você conseguir, suba o dispositivo para processar o que você necessita e desça de novo para o stand-by mantendo de novo a maior parte do tempo. Tá, vamos dar um zoom nisso. Aqui é, por exemplo, uma aplicação TPM System. Quer ver? Estava eu dormindo aqui com o meu microcontrolador desligado. liguei, dei um pico de corrente por um determinado tempo necessário para inicializar todos os registradores, fazer a leitura dos sensores e preparar o sistema para trabalhar com os próximos passos. Depois, um outro consumo com a menor atividade que é onde os conversores AD estão traduzindo aquele valor analógico em valor digital. Então, aqui é o tempo de trabalho do AD. Aí você olha assim e fala, peraí, mas, para configurar o microcontrolador, a corrente é maior do que para fazer uma conversão AD? É. Nos microcontroladores que têm low power modes, é. E eu já já mostro porquê. Depois, eu volto a processar de novo o processamento intenso, onde eu estou transmitindo informação, esperando que o meu módulo retransmita dizendo que recebeu. O último tempo aqui, salvando as informações importantes, os últimos dados, criando um backup de informação e bota o menino para dormir. Então, o ciclo de trabalho do teu produto é somar isso aqui por quanto tempo, somar isso aqui por quanto tempo, somar isso aqui por quanto tempo. A média de consumo não deu nem 5 microampéres. é isso que é fazer o projeto. Eu me lembro de um caso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde esses casos aconteceram. Eu fui lá no FPE ministrar uma palestra do MC Udei e eu conheci um pessoal que desenvolve projetos lá, o Arquimedes, um dos rapazes que entra em contato comigo, ele estava maluquinho porque ele não conseguia no projeto dele uma equação de cálculo que desse a corrente média. E por que será que isso é tão importante? Porque se eu sei a corrente média e eu sei a tensão da minha bateria, eu sei qual a durabilidade, a capacidade de corrente, quantos miliamperes hora aquela minha bateria consegue prover, eu sei a durabilidade do meu produto. Então ele queria especificar para o cliente dele qual era a durabilidade da bateria e não sabia como fazê-lo porque não sabia calcular. Aí sabe o que eu falei para ele? Monta e mede. Porque eu também não encontrei em nenhum dos data sheets do fabricante uma fórmula de cálculo para tirar isso aqui. Isso é medidas práticas para serem feitas. Bom, fatores que afetam o consumo. Quantos e quais são os modos de operação que o seu microcontrolador lhe oferece? Eu vou explicar em detalhes quantos e quais são para essas arquiteturas que eu propus comparar. Outro fator, qual é a velocidade de clock do seu microcontrolador? Quantos megahertz ele trabalha? Outro, qual é o consumo dos periféricos? Não adianta nada você ter uma CPU de nanoampere e um conversor Andeer de 10 miliampere. Matou o seu projeto. Matou. As suas portas de entrada e saída foram projetadas também pensando em baixo consumo? Ou você só olhou para o microcontrolador e esqueceu do resto do seu circuito? crítico, extremamente crítico. Será que o tempo que eu necessito para sair de um modo de baixo consumo e efetivamente processar uma informação atende aos meus requisitos de projeto? E qual é a tecnologia de construção do semicondutor? Quantos nanômetros é utilizado para poder montar a tua pastilha? Por que isso é importante, Alessandro? Ah, porque isso mexe no valor do C, da capacitância e pode mudar o consumo de corrente. Bom, vamos falar de quase todos esses tópicos que afetam baixo consumo. Primeiro, modos de baixo consumo. Pergunta que você tem que se fazer para conseguir comparar diversos fabricantes para saber se está adequado ou não. Quantos e quais são os modos de operação de cada microcontrolador? é apenas um módulo, eu coloquei esse apenas um módulo por um motivo. Quando eu estava lá na Universidade de São Judas fazendo engenharia, eu tive um ano de aula com o famosíssimo 8051. E lá tinha, não, 8051, um módulo de sleep. Você botava o meninão para dormir. Só que ninguém me contou naquela época que para tirar ele do sono eu precisava resetar o microcontrolador. Aí, beleza, eu estou lá no meio do processamento, boto ele para dormir, para eu voltar eu tenho que começar meu programa do zero. Legal, né? Imagina o seu produto com essa função. Aí, é lógico, aí até eu paro de consumir, né? Então, será que eu preciso resetar o microcontrolador para sair? Se for, esquece, vamos embora, vamos tomar café, que não adiantou nada falar de baixo consumo aqui. Outra coisa, quais são as características de operação em cada um desses modos? Será que cada modo de baixo consumo me permite deixar alguns periféricos rodando? e qual é a velocidade máxima que eu obtenho em cada um desses modos? Utilizar um modo de baixo consumo é possível na sua aplicação? Senhores e senhoritas presentes, isso é uma coisa que só você, projetista, vai saber responder. Só olhando o seu produto, o seu projeto, é que você vai dizer se, efetivamente, entrar e sair de modos de baixo consumo é uma coisa possível, factível de utilizar lá no seu projeto. Tem algumas itens para serem observados, mas um projeto crítico, onde o tempo de processamento é crítico, talvez entrar em baixo consumo não seja uma boa. Você possa perder alguma coisa de processamento necessário. Bom, vamos comparar os meninos. Vou começar ali em homenagem ao meu amigo, vou começar com a Freescale, Família HCS08, Família V1, Code Fire, atenção, não inventei nada, está tudo no datasheet do fabricante, pode entrar lá no site, baixar, comparar, está igualzinho, é Ctrl-C, Ctrl-V. Essas duas famílias têm múltiplos modos de processamento, aonde cada modo de processamento deixa funcionar ou não determinados periféricos. E mais importante ainda para você, projetista, qual é o consumo de corrente da família quando você está em cada um dos modos? E o MSP430 da Texas? Peguei aí da família 4, tem lá alguns bits de controle que você ajusta e você tem os modos de low power. Cada um desses modos dizendo aqui qual é o periférico ou qual é o barramento que está funcionando. Quais são os bits que você ajusta nos registradores para fazê-los operarem em cada um desses modos? O que está funcionando quando você resolveu deixar um ou outro modo? Como tem muita gente que utiliza o PIC, eu acabei me estendendo um pouquinho mais, tem uma tabela no site da Microchip onde compara dentro das suas próprias famílias de microcontrolador, quanto é o consumo quando você está em cada um dos modos de operação. Rodando, processando a 1 MHz, esse é o consumo em microampere. No modo sleep, onde você tem apenas o real-time clock habilitado, o consumo cai drasticamente. Eu me estendi demais, desculpa, frisquei o Texas, eu acabei colocando dois slides para eles, o pessoal vai ficar bravo depois. Tem uma outra tabelinha interessante no site da Microchip, mostrando o que cada modo de operação efetivamente deixa ou não deixa o microcontrolador fazer. Você, programador, tem que se preocupar com essa tabelinha quando está escrevendo o seu código. Estelares, Luminar Micro, agora da Texas. Você entra lá no site, todos eles têm pelo menos três modos de operação em baixo consumo. e aí as características técnicas de cada um, o que está rodando, o que não está rodando. Ou seja, resumo da ópera com esse trecho de slides. Pelo menos esses quatro fabricantes oferecem para você uma boa opção quanto aos modos de operação. Faltou dizer para você o que faz com cada um desses modos. É o que eu vou tentar fazer agora. Primeiro problema que você tem que resolver. Qual é o tempo necessário para sair de um determinado modo de baixo consumo? Por exemplo, eu estou aqui com a minha linha aguardando acontecer uma interrupção. Pode ser um pressionamento de botão, pode ser a minha porta serial que recebeu um dado, pode ser o conversor AD que acabou de fazer uma conversão. Nós temos N coisas que podem disparar um evento de interrupção. Que vai retirar o meu chip do modo standby e levar para o modo ativo. Só que não tem jeito, galera. Se eu estou falando de economia de energia, significa que enquanto eu estou em standby, não tem impulso de clock. O clock está desligado. Porque senão eu não economizo. Gerar uma ondinha quadrada aqui não é tão trivial, cara. Está consumindo potência do teu projeto. Bom, então, acontece uma interrupção. Pergunta que não quer calar. Depois de quanto tempo que a interrupção aconteceu, que efetivamente eu terei o meu sinal de clock disponível para a CPU processar alguma coisa. Neste application, o fabricante X diz que gastou incríveis 204 nanosegundos para ter de volta o processamento. Eu brincava com isso lá no MCUD e teve um dia que eu dancei. Eu duvido que alguém aqui na palestra tenha uma aplicação onde o tempo para processar alguma coisa seja inferior a 204 nanosegundos. Aí teve um cara que levantou a mão e falou, eu tenho, eu trabalho com produtos hospitalares que trabalham com equipamento de raio-x e tem as cápsulas de radiação nucleares e a gente tem que ter uma detecção muito rápida porque senão a gente não garante a segurança do produto. De todas as palestras que eu já dei, um cara... Tem alguém aqui? Alguém? Alguém? Olha lá, olha lá, o senhor, o microfone para ele. Qual é a aplicação que o senhor tem onde necessita de uma velocidade maior do que essa para responder? Para foco cirúrgico. Cirurgia? Ah, foco cirúrgico. E também para para controle de esterilização do equipamento para... Nossa, mas para esterilização precisa ser tão rápido assim? Porque tem especificações, né? Porque muitas vezes... Nossa querida Anvisa. Tem alterações que você pode esterilizar uma luva, um instrumento que o médico está esperando ali e é urgente. Ah, durante a cirurgia. Não tinha pensado nesse... É, lógico. Imagina. Olha, você fica tranquilo que a gente está esterilizando. Daqui a duas horas a gente entrega a luva para você. Legal? Fala para o paciente aguardar aí um pouquinho. Aguenta a mão aí, meu filho. Já está terminando. Olha, o ledzinho já... É, tem toda a razão. Toda a razão. Faz todo sentido. Então, a pergunta que não quer... De novo. Desculpa, como que é o seu nome? Monteiro. Será que o produto que o senhor Monteiro precisa desenvolver pode fazer uso de baixo consumo dadas essas condições de contorno que o problema dele tem? Isso é uma coisa que... De novo, vai ficar chato isso, hein? Depois você corta no vídeo aí. Você, projetista, tem que resolver. É, a culpa é sua. Você que tem que tratar esse tipo de coisa e saber se o dispositivo que você especificou é ou não adequado a determinada condição de contorno. só para ver como isso é crítico entra no site da Texas e digita esse código. É um application note. O nome é esse aqui, ó. Ultra Low Power Comparation. Comparation, desculpe. Ó, quem estão comparando. MSP430 com o Microchip de baixo consumo. Aí lá vai, ó. Tempo da interrupção. Tempo para o MSP430 efetivamente ter clock funcionando e processar alguma informação. Tempo para o concorrente conseguir produzir o mesmo efeito. Cabe uma ressalva. Cabe uma ressalva. Não se iluda com esse paper. Tá? Faça você a sua comparação. Porque é lógico que todo e qualquer benchmarker que é o comparativo entre fabricantes a Texas vai produzir um favorável a ela a Microchip vai produzir uma favorável a ela a Friskei vai fazer uma favorável a ela e a Luminares vai fazer uma favorável a ela. Você, projetista, faça o favorável a você. Ok? Teste efetivamente o... E se o seu dispositivo não for adequado procure um dispositivo que seja adequado. Legal? Velocidade da CPU. Isso é legal. Quase que o pessoal dormiu agora. Você viu? Quase, né? Você viu? Mas 30 segundos que eu deixo o negócio apagado já era. Gente, velocidade pode matar seu projeto. Ô, professor, mas lá na faculdade todo mundo me ensinava que quanto mais rápido era o processamento, melhor. É. Desde que você não tivesse como logar o seu produto na Anvisa. Desde que irradiação eletromagnética não fosse um problema. Então, de nada adianta você ter um cara que trabalha, máquina de estado que trabalhar a 1 GHz de velocidade e ser uma antena ambulante. Então, cuidado. Não é porque você tem uma grande velocidade que você está fazendo um projeto otimizado. Lembra da nossa equaçãozinha? Corrente tem a ver com a frequência. Alguns detalhes sobre a frequência. Será? Ah, esse é um mito. Eu, particularmente, quando comecei a estudar projetos de baixo consumo, isso era uma coisa que, carregando aquele ranço da universidade, a velha e boa arquitetura de 80 e 81, eu imaginava que isso jamais fosse possível. Será que é possível mudar a velocidade do microcontrolador on the fly? Enquanto está processando alguma coisa, eu mudo a velocidade dele? Sim, os modos de baixo consumo permitem isso. A gente vai tratar daqui a pouquinho sobre isso. E funcionar em velocidade máxima em toda a faixa de alimentação, será que é possível? Será que se eu colocar 1,8 volts de alimentação no meu chip, eu vou conseguir o poder de processamento total que ele tem? Não. Não, não vai. Tanto é que os datasheets dos dispositivos especificam qual é o consumo para cada caso. Bonito, legal, bacana, maravilha, ótimo, excelente, podemos já começar a utilizar, só que aí você esquece dos seus periféricos. As coisas que estão interna ou externamente ao microcontrolador. Será que o seu periférico consome energia enquanto não está sendo utilizado? De nada adianta você ter um micro que não consome nada em low power e você ter lá um conversor AD que consome 2 mA mesmo que o chip não esteja utilizando ele. matou o seu dispositivo. Então, o projeto tem que ser feito levando em consideração que os periféricos também não consomem energia. Toda arquitetura moderna já tem periférico desenvolvido para acompanhar os low powers dos microcontroladores. Será que é prático desligar todos os periféricos para economizar energia enquanto você está processando coisa? Vou dar um exemplo. Você descobre lá na especificação do teu dispositivo que a máquina RS-232 a máquina da serial tem um consumo elevado. Aí, beleza. Você fala assim ótimo, tem um bitzinho lá que eu desligo a máquina quando não estiver utilizando. Só que para você desligar a máquina acaba que se entrar um dado na recepção você perde. Então, será que a sua máquina serial tem um dispositivo onde entrou um dado na serial ele acorda automaticamente? a porta o seu microcontrolador volta a processar coitado do meu amigo ele está que nem o Falso Silva fica andando para lá e para cá vamos ver se ele me pega aqui. Ih, rapaz, aqui nem eu enxergo o que eu escrevi aí. Deixa eu copiar aqui do meu amigo deixa eu ver o que eu escrevi aí. Não tem? Ele também não está acompanhando estava vendo outra coisa aí. Dancei fiz isso no cara que estava dormindo ali. Deixa eu ver. Preciso trocar o A. Todos os periféricos estão operacionais quando a tensão é baixa um caso muito importante por exemplo de periférico com problemas de tensão de alimentação. Alguns dispositivos de microcontrolador se você quer gravar um dado na memória flash você precisa subir a tensão de alimentação. Por exemplo os MSP430 da família 4 4 você só consegue gravar na memória flash se a tensão de alimentação for de 2,7 volts. Quer dizer que aquele seu projeto de data logger vai ter que garantir que a tensão de alimentação é de 2,7 volts no mínimo se você quiser salvar a informação na memória flash. Se a tensão da bateria cair abaixo disso não adianta você mandar dado lá para gravar que não vai gravar. Será que os seus conversores AD por exemplo quando tem baixa tensão de alimentação perde resolução? Modifica a precisão de funcionamento? Portas de... Oi, oi. Essa última questão que você falou da precisão do conversor AD com baixas tensões ele perde precisão. Os novos dispositivos que são especificados para baixa corrente para trabalhar com esses dispositivos de baixo consumo para a entrada de conversores AD eles sofrem desse problema. Quanto menor o consumo de corrente eles tem problema de polarização de portas e acabam apresentando uma precisão. Em alguns casos eu preciso de uma precisão muito grande e eu não posso forçar o consumo. Existe alguma alternativa hoje para esses dispositivos? Se você por exemplo utilizar o microcontrolador da Texas MSP43046 rapaz memória é uma porcaria não lembro o código mas tem um 466XX onde você tem um conversor Sigma Delta de 16 bits com amplificador de ganho programável embutido e justamente para nos momentos em que você tiver baixa tensão de alimentação ele compensar isso e não fazer você perder a sua resolução. Então de novo eu citei um chip da Texas mas você tem que consultar a Microchip a FreeScale a Stellaris para verificar se eles oferecem produtos com essa alternativa. Então existem algumas arquiteturas de conversor AD que mesmo que a tensão seja baixa você compensa com um amplificador de ganho programável interno. Mesmo aí a questão do tempo de retorno quando eu saio da parte de baixo consumo para o pico eu tenho que levar em consideração o settling time do meu dispositivo periférico. isso é infelizmente amarrado pergunta? Pergunta? Não? Ah não. Outra se espreguiça. Os caras nunca mais vão levantar o braço nessa palestra pelo amor de Deus. O cara está assim o cara espreguiça assim mas você tem razão o tempo é fixo para determinados periféricos e para determinados modos de operação infelizmente isso é uma especificação como disse o Luiz o pessoal do hardware tem que andar abraçado com o pessoal do software tem que especificar antes de você definir que é determinado produto se esses tempos que estão lá no data sheets atendem a sua necessidade tudo bem? Não? Não? Não. Portas de IO Ah! Pergunta? Pergunta? Não? Não? Não pergunta. O cara não pode nem arrumar o cabelo se você está achando a pergunta? Os dias de glória dos resistores de 4,7K como o resistor de pull-up estão contados Nossa! O Newton veio? Não veio? Eu me lembro da época de estudante no Senai comprava a sabera eletrônica lia os artigos lá do professor Newton Sebraga e tudo quanto era resistor de pull-up era 4,7kohms Vamos fazer uma conta simples? 4,7kohms 3 volts de alimentação por 4,7kohms só esse resistor garante um consumo para mim de 300 de 638 mAh só um resistor não sei quantos você vai colocar no seu projeto Muda, cidadão muda coloca um resistor de 1 mega por exemplo no mínimo 1 mega 3 volts 1 mega 3 micro amperes acho que caiu um tiquinho não precisa acreditar em mim lei de homem calcula lá e vê se eu errei outra pergunta importantíssima será que no seu projeto lá no desenho do hardware você precisa dos resistores de pull-up ligados o tempo inteiro será que não tem momento que você pode abrir mão disso e economizar mais 3 micro amperes no seu layout já pensou em trocar resistor de pull-up por pull-down a quantidade de vezes em que sua porta está em nível lógico baixo zero é maior do que a quantidade de vezes que ela está em nível lógico alto coloca o resistor de pull-down vai economizar mais energia ainda já pensou em especificar um chip que ao invés de você colocar o resistor externamente ele tem o resistor internamente e você simplesmente dá um comandinho de registrador para liga desliga liga desliga sem contar que você vai colocar menos componente na sua placa e sua placa vai ter uma confiabilidade maior sem contar esse detalhe já pensou em escolher isso que eu já falei não deixe uma porta de I.O. vazia flutuando se ela não está utilizada se ela não está utilizada ou joga ela para VDD ou joga ela para VSS de acordo com seu projeto não vai usar ela aterra a menina ou coloca para VCC você diminui drasticamente as correntes de fuga os estados de consumo quando você faz uma coisa dessa dica de hardware ok bom bonito temos mais alguns minutinhos para falar como fazer projetos de baixo consumo primeira dica que eu dou para vocês faça as definições e seleções iniciais para sua aplicação estamos justamente no momento em que eu discuti com nossos amigos aqui será que os tempos de operação do meu microcontrolador estão adequados será que o consumo de corrente está adequado etc 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 calcule as correntes previstas como o único jeito é ver no seu programa quanto tempo você permanece em cada um dos ciclos de operação e com isso através da especificação do fabricante ver qual é a corrente e determinar o cálculo total reduz o consumo em pontos críticos ou seja levanta a mão por favor quem no seu projeto efetivamente utiliza a fonte chaveada só quem utiliza a fonte famosíssima fonte linear ninguém vocês não alimentam o projeto de vocês não é um projeto nossa isso aí esse me surpreendeu é um projeto sem energia não sei o que vocês estão fazendo coisa com baixo consumo não tem energia nessa porcaria ah não é porque tem uma parceira que eu vou levantar a mão agora quem utiliza a bateria pô está difícil precisava que determine os componentes que você eu já volto no fonte de alimentação que é um ponto crítico determine os componentes externos que você vai colocar de nada adiante você utilizar um microcontrolador de baixo consumo e utilizar um relé com a bobina de 10 amperes para chavear uma lâmpada cara não vai conseguir baixo consumo mexa no projeto da sua placa de circuito impresso é um ponto crítico na questão de consumo e você programadora culpa é sua aqui desse item ó melhores algoritmos fazendo o uso das técnicas de baixo consumo por último plaquinha montada verifica o consumo real faz o levantamento ver se bateu com o teórico bom ponto crítico isso aqui é uma informação que eu retirei de um dos fabricantes de fontes de alimentação se você utilizar uma fonte linear aquela famosa fonte com transformador ponte retificadora capacitor de acoplamento regulador LM78XX a densidade de potência por polegada é de 0,87 e numa fonte chaveada um projeto simplista que eu copiei aqui 3.1 mas nem isso aqui é tão crítico a eficiência da fonte linear 35% apenas da energia que entra nela é efetivamente aproveitada na saída uma fonte chaveada um projeto ruim 85% sem contar que você quer que o seu produto seja bonito né world wide abrangência mundial chegue em qualquer lugar do planeta e possa ser colocado na tomada sem problema fonte linear você vai ter que ter um primário para uma tensão e uma outra chavinha para outra tensão na fonte chaveada você tem wide range qualquer tensão entre 85 e 265 dependendo do projeto você consegue atender um parênteses aquele documento do governator fez um levantamento que apenas no estado da califórnia se os lares americanos trocassem todas as fontes lineares de secretária eletrônica que mais quem tem pendurado lá com fonte linear telefone sem fio só fazer a troca desse tipo de produto de consumo residencial por fonte chaveada você economizava o suficiente para manter o estado da califórnia funcionando por dois meses ao longo de um ano de economia você teria energia para manter o estado da califórnia funcionando por dois meses é absurda alessandro para uma mesma especificação de fonte para nível de tensão e entrega de corrente o custo da fonte chaveada é parecido é bem maior isso é um mito isso é um mito no começo o custo das fontes chaveadas eram muito maiores do que você montar uma fonte linear hoje o custo diminuiu qual é o impacto que ainda existe com fontes chaveadas o projeto de fontes chaveadas não é trivial não é trivial a chance de você errar na mão num projeto de fontes chaveadas e fazer com que seu produto não seja homologado lá na Anvisa por irradiação não do teu projeto mas da fonte é grande graças a Deus todos os fabricantes que tem opção de circuitos integrados para fazer fonte chaveada já disponibilizam gratuitamente softwares onde você faz o projeto com três cliques de mouse vou citar um exemplo a Power Integration uma das fabricantes de fontes chaveadas fornece um software você faz download dá três cliques especifica o chip ele faz até o layout da placa para você e você só manda lá no arquivo gerber para o seu lealteiro montar para você então isso está bem facilitado mas isso é outro cimentário o que você sabe ano que vem a gente fala disso com certeza tem os OIM tem NN coisas para você usar baterias é bom desculpa diga Luiz tem um outro detalhe aperta de novo acho tem um outro detalhe que a foto linear se ela estiver dentro da caixa ela vai acabar ajudando a aquecer mais o produto perfeito perfeito só o cidadãos entra 100% de energia sai só 35% aonde vão os outros 65% calor calor perfeito observação então toda a eficiência que você não conseguiu aqui está sendo jogada para dentro do seu produto aquecendo lá vai ventoinha lá vai dissipador e lá vai e lá vai é também também bateria sua opção é por não utilizar fonte utilizar bateria cada química da bateria tem a sua característica de consumo uma coisa é utilizar uma pilha AA de níquel cádmio outra é usar uma pilha de níquel metal hidreto observe a característica química de cada pilha para você definir qual é a mais adequada para o seu projeto a durabilidade depende da característica bom vamos efetivamente tentar fazer alguma coisa com baixo consumo vou começar com o MSP430 da Texas está aí a arquitetura do microcontrolador todas as famílias família 1 2 família 1 2 4 e 5 utilizam essa arquitetura uma CPU barramento de dados barramento de endereços diversos periféricos e o que nos interessa aqui é essa caixinha um tal de clock system da onde sai um tal de master clock auxiliar clock e submaster clock e daí zoom na caixinha olha lá o que tem dentro daquele bloco é isso tá não estou entendendo nada calma as três saídas que você viu uma é essa auxiliar a outra é a master e a outra é submaster e tudo isso que você está vendo aqui no meio são ou registradores ou blocos de geração de frequência por exemplo essa arquitetura que eu peguei da família 4 tem um gerador de frequência interno chamado dco controlado por diversos registradores e você ainda tem a opção de manter externamente até dois cristais espera um pouquinho dois cristais simultaneamente sim você deixa um aí por exemplo com 8 mega para os processamentos pesados e você deixa um com 32768 que é o nosso famoso cristal de relógio para alimentar o real time clock aí você mexe nesses nuxes aqui e joga o sinal do 32768 para o barramento que alimenta o real time clock e pega o 8 mega joga para a CPU processar colocar ou sair de um low power mode significa mexer nesses registradores de modo a você gerenciar qual é a frequência interna que tem em cada um desses barramentos PIC 24F está aí o desenho da arquitetura do PIC 24F por exemplo aquela máquina Harvard que o Daniel já citou periféricos aqui o que nos interessa a caixinha que controla a caixinha que controla cadê a caixinha que controla está aí eu sei que está aí está para baixo rapaz eu estou aqui do lado e não estou vendo microchip aqui isso é essa caixinha que nos interessa essa caixinha é a caixinha que gera todos os sinais de clock rapaz preciso trocar meu óculos vamos dar um zoom nessa caixinha isso é legal de ver 1, 2, 3 fontes de clock para barramentos internos até 2 cristais externos até alguns registradores que geram frequência interna você já viu isso em algum slide já não viu é o mesmo conceito galera você vai mexer nos registradores para ajustar qual é a frequência gerada por cada um desses e diz através desses muxes para onde vai cada frequência também permite colocar um cristal para alta velocidade um cristal para baixa velocidade e por aí vai vocês não estão entendendo? vamos para a free scale peguei por exemplo o V1 o Codefire V1 esse chip aqui o MCF51QE esse é o diagrama interno do dispositivo está aqui a minha CPU está aqui os meus periféricos e aqui está um bloco chamado ICS da onde sai um monte de sinais de clock vamos dar um zoom nesse barramento olha lá aqui é o ponto de conexão com os cristais externos e as fontes de sinal de clock para barramento interno senhores e senhoritas qualquer uma dessas três arquiteturas que eu mostrei até agora o gerenciamento é o mesmo lá vai você programador atuar nesses registradores de modo a fazer sair o sinal de clock adequado para cada uma dessas coisas vamos ver a última eu peguei um dos N chips da luminária estelares peguei o LM3S 9b96 porque eu tenho uma plaquinha cedida pela Texas para fazer algumas experiências está aí a arquitetura de novo periféricos barramentos está aqui agora eu sei está aqui a minha fonte de geradora de clocks vamos dar um zoom na fonte geradora de clocks eu estou rápido nisso porque isso é venda da sheet tudo isso que eu coloquei na postila você entra no site do fabricante e vai baixar cristalzinho externo cristalzinho externo reguladores fontes internas o conceito é o mesmo de novo você programador vai atuar nesses registradores de modo a dizer nesse cara eu tenho um sinal nesse aqui eu tenho outro nesse eu tenho outro agora desliga esse, esse, esse deixa só esse funcionando é isso que você vai fazer ok? bom bonito hardware é legal e como eu fico enchendo o saco dos programadores e você programador vamos dar pelo menos um exemplo de como a gente trabalha com técnica de baixo consumo via software então detalhes que você programador tem que ser criterioso use e abuse das interrupções para entrar e sair de baixo consumo tá? então não tem jeito a hora que você desligar o master clock a hora que você cortar o sinal de clock que vai para a CPU que é a fonte de maior consumo de potência você não terá disponível mais o processamento de nenhuma instrução o único jeito de fazer a sua CPU voltar a processar alguma coisa é através de alguma interrupção então quer fazer uso de baixo consumo interrupções use e abuse deixe que os periféricos adequados retirem o microcontrolador do modo de baixo consumo tecla SAP deixe o seu temporizador em intervalos periódicos gerar um pulso de interrupção que vai acordar o microcontrolador para executar o que você quer então por exemplo TPM System bota o bicho para dormir liga o Basic Timer de um em um minuto ele gera um pulso acorda processa tudo aquilo dorme conta mais um minuto e por aí vai os fabricantes que utilizam esses conceitos de baixo consumo já fazem periféricos também com baixo consumo por exemplo as portas de comunicação SPI I2C RS232 e por aí vai quase todas elas tem um modo que você deixa ela dormindo e só se chegar um dado na recepção você acorda novamente o microcontrolador e meu professor da ação de duas vai me matar mas deixe a maioria do processamento ocorrer dentro das rotinas de interrupção aí meu amigo levantou a mão ali quero eu saber que ela meu amigo não pode o professor da São Judas falou que não pode você não pode colocar processamento grande dentro da interrupção porque interrupção é coisa crítica para trabalhar com baixo consumo é na interrupção que vai acontecer a maior parte do processamento diga contra o argumento o professor na São Judas era o Núncio ou não? não, não, não não era o Núncio não eu me formei e o Núncio entrou na sequência eu prometi para mim mesmo eu ainda vou escrever mais um livro e o meu próximo livro vai ser mil e uma maneiras de piscar um LED nossa o que a gente coleciona todo curso de microcontrolador começa vamos piscar um LED o cara não aguenta apertar um botão acender o LED parece curso de inglês você começa o curso de verbo to be nossa toda vez que você começa o curso de inglês verbo to be teriam mil e uma maneiras de piscar um LED boa ideia um blog de sucesso esse então dada o avançar da hora e eu não quero mostrar algo muito profundo aqui eu vou só dar um exemplo muito, muito, muito simples em como fazer um LED piscar com altíssimo consumo e como fazer um LED piscar com baixíssimo consumo cara, não tem problema dá até vergonha chegar numa palestra de programadores e apresentar um programa dessa natureza mas está lá fiz o uso de um include para pegar todas as diretivas do meu microcontrolador saber onde é que está cada um dos pinos estou usando um exemplo por exemplo para o MSP430 mas poderia fazê-lo para qualquer um das quatro famílias que eu apresentei aqui criei a função main obrigatória e lá vai eu declarar uma variável isso é como o próprio Daniel citou obrigatório no caso do MSP430 eu tenho que desligar o Watchdog Timer digo que esse pino aqui onde está meu LED esse registrador de direção coloca ele como saída e aí criei um loop infinito aonde eu inverto o estado do meu LED e espero passar um tempo lá na faculdade o professor falou que isso aí era uma técnica por pulling então eu fico aí medindo isso aí o tempo qual é a velocidade de processamento desse cara toda eu estou com o meu microcontrolador na velocidade máxima nos 8 mega gastando toda a potência possível que ele tem dá para fazer isso mais eficiente? dá quer ver? mesmo cabeçalho mesma configuração isso aqui na verdade é uma coisa interessante que o MSP tem ele já tem os capacitores internos quando você precisa conectar um cristal então você não precisa colocar mais dois capacitores externos você simplesmente diz qual é o tipo de capacitor que você quer e ele liga lá na máquina mas coloquei aqui a direção como saída e agora vem o pulo do gato tem um periférico dentro do MSP 430 que é o Basic Timer esse monte de códigos estranhos quando você estuda lá no manual do fabricante a característica eu estou mandando esse Basic Timer é contar um certo intervalo de tempo dado alguém tem uma calculadora? calculadora na mão? calcula para nós aí calculadora? meu amigo vai calcular? tem um tempo? tem um tempo dá tempo sim tem pressa não fica tranquilo é só até as 3h30 da tarde fica sossegado quer desistir? quer desistir? calculadora do ali uma? pegou então vai lá como é que eu calculo o tempo com essas continhas aqui? o que o meu Basic Timer vai estourar de quanto em quanto tempo? é a frequência do auxiliar clock dividido por 256 vezes 16 então faz assim eu vou de propósito colocar aqui no auxiliar clock 32.700 32.768 32.768 então faz aí que é um cristalzinho de relógio certo? aí faz 256 vezes 16 dá quanto? tem um canetão? não tem um canetão não tem um canetão e aí faz 32.768 dividido por essa quanto deu? 8 o que? se esse cara aqui está em hertz então tem 8 segundos então esse cara aqui está configurado para estourar a cada 8 segundos feito isso eu dou um comando para habilitar as interrupções e aí boto o meu cidadão em low power mode 3 e low power mode 3 volta uns 20 slides lá você vai ver que sumiu o master clock sumiu o sub master clock e apenas o auxiliar clock está funcionando o consumo de corrente que você tinha nessas duas fontes de clock o master e o sub master desapareceram fica apenas o consumo de corrente equivalente ao auxiliar e a cada segundo qualquer coisa se errou o tempo a culpa é dele que não soube fazer a conta a cada 8 segundos interrompe e eu entro na rotina de interrupção aonde eu pego e inverto o estado do meu led um oitavo um oitavo e dá quanto em segundos 8 hertz vai dar então vai ficar um pisca-pisca bem amigável para a gente ver vai ficar facilmente a gente vai ver a cintilação do led galera basicamente é este conceito que você vai fazer com qualquer um dos quatro das quatro famílias de microcontrolador que eu apresentei aqui você tem que configurar os periféricos e fazer com que eles acordem o seu microcontrolador e processem aquilo que você quer no meu caso aqui o processamento era ridículo piscar um led mas você pode aqui por exemplo estar embutindo a sua rotina de conversão do ad a sua rotina de transmissão serial e por aí vai vocês estão agitados? gerou polêmica o meu led você vê né? bom outra coisa interessante legal para ser feita é comparativo entre os fabricantes é lógico que todos eles se comparam por exemplo entra lá no site da microchip baixa esse application note está aí a N1267 uma introdução aos chips da microchip com baixo consumo tem uma tabelinha dizendo olha qual é o tipo do chip e qual é o consumo de corrente para cada uma dessas características e aí ele fez a comparação com uma linha de produtos da Texas e com uma linha de produtos da Atmega serve de parâmetro? de novo serve mas cuidado com o benchmarker lógico que as aplicações que ele está fazendo aqui ele foi lá no site da Texas escolheu o pior dos chips ou você acha que não? foi no site da Atmega também escolheu o pior dos chips e comparou com os melhores dos chips dele assim fica fácil ganhar então leia com atenção o application note veja qual é o código por exemplo esse application note tem os códigos que foram rodados disponível teste verifique se está batendo mas não é exclusividade da microchip não galera a Texas nesse application note faz a mesma coisa lógico ele compara a família PIC com as famílias MSP aqui a Texas ganhou e lá ela perdeu por que será? não sei eu fico meio confuso com essas coisas eu não sei em vez você vem aqui para uma palestra para eu clarear essas ideias só te deixo é isso mesmo ok comparando e continuando naquele application note eles fazem por exemplo o tempo a corrente necessária para fazer um armazenamento de informações quando você está em sleep mode então ele mostra qual é o consumo qual é a duração da bateria com 1% de atividade é lógico que se você ler com atenção todos os requisitos dos microcontroladores vão ganhar para aquele fabricante que escreveu o paper ok? por último onde a gente consegue maiores informações referentes a todo esse monte de bobagem que a gente falou aqui hoje a Texas mantém um grupo do Google com 1.800 profissionais cadastrados que trocam mensagens dúvidas comentários sugestões críticas elogios referentes a produtos da Texas ok? então se você tem a intenção de utilizar produto MSP430 ou qualquer outro microcontrolador que a Texas fornece aqui é o caminho entrou lá se cadastrou tem as mensagens aqui a única coisa que agora o Google está com uma pequena chatice vamos dizer assim você tem que ter uma conta Google para conseguir acessar a mesma conta do Gmail a mesma conta do Orkut por exemplo nós tentamos tivemos problemas você está balançando negativamente a cabeça eu sou um dos administradores do grupo nós tivemos problema grande com pessoas que não conseguiam postar nada se não tivesse cadastrado com a conta Google isso aconteceu há uns três meses então tenta entra lá dá uma olhada está aí o endereço tem na postila se tiver qualquer coisa diferente pode postar uma mensagem que a gente responde será que é? bom saber então prometo que um dia eu mudo isso se eu me lembrar outra coisa eu sou professor da rede Senai eu dou aula lá no Senai da Vila Mariana fica ali aqui do lado na Sena Madureira pertinho da Sena Madureira lá nós desenvolvemos treinamentos com microcontroladores MSP430 é utilizado essa placa que é uma placa da família 4 que eu consegui através de um patrocínio da Texas trazer uma aqui para sortear para vocês então lá depois do coffee break vocês receberão uma senha quem não dormiu na palestra terá acesso a senha tem esse detalhe eu avisei então aí a gente vai fazer o sorteio da plaquinha ok? também já está rodando a primeira turma efetiva de treinamentos com microcontrolador FreeScale a gente utiliza o HCS08 e o Codefire inclusive também devido a um patrocínio da FreeScale também conseguiu uma plaquinha para sortear para vocês esse para quem não dormiu e fez pergunta a gente vai sortear então uma coisa bacana desse kit aqui é que ele vem com aquela plaquinha que você está vendo e isso que não sei se todos vão conseguir enxergar tem um carinha de cor verde aqui é um processador de 8 bits só que ele é intercambiável com um processador de 16 bits desculpa de 32 bits o cara da FreeScale quase me matou ali agora é um cara de 32 bits compatível atenção pino a pino e o que é mais legal o software que você vai escrever para esse cara é compatível com o software que você escreve com esse cara bacana isso hein cara então você tem a opção de escolher se o seu produto se o seu projeto vai trabalhar com 8 ou com 32 bits dada consumo de corrente nível de processamento etc 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 né temos lá cursos para MSP 430 básico com linguagem assembly bem-vindo os escovadores de bits né então a gente explica a máquina de estados como funciona e vamos dar uma bela escovadeira de bits 40 horas para MSP e FreeScale temos um curso de linguagem C para quem não conhece nada de linguagem C aliás até para quem não conhece nada de microcontroladores tá então é uma porta de entrada para você ver sistemas embarcados 60 horas e para quem já conhece alguma coisa e conhece o chip tanto o MSP 430 quanto o FreeScale tem um curso de periféricos dos microcontroladores com 60 horas bacana na turma do MSP já estamos na décima turma tem bastante gente formada e na FreeScale nós estamos na primeira turma então tem uma turma grande lá onde eu consigo informação ah desculpa todos os cursos um micro por aluno tem uma placa disponível para cada aluno utilizar então nada de compartilhar recursos sentou na bancada vai ter um micro vai ter uma placa para você brincar livro texto fornecido no caso do MSP 430 é o livro do Fábio Pereira de MSP 430 e no caso do FreeScale a gente tem duas opções aí que estão inclusive à venda só que esses dois livros eles não contemplam ainda a família é FreeScale Code Fire não é tem um outro nome rapaz a FreeScale vai me matar qual que é o nome da família que tem compatibilidade de pino a pino tem um nome que vocês Flexes isso então os livros do Fábio Pereira para o FreeScale não contemplam ainda a família Flex eu tenho os dois livros e já dei uma lida ele dá um norte para você de como funciona o core como é que funciona o núcleo seria adequado se tivesse aí um livro só da família Flex mas lá no curso a gente dá uma boa instrução diga diga a carga horária desses cursos aí eles são semanais ou é diário e a segunda pergunta aqui ali onde está um micro para o aluno um kit para o aluno um livro texto a gente pode levar depois e ir embora mereço né mereço como dizia ela vai comendo Raimundo vai comendo Raimundo um kit disponível para ficar na escola grava aí grava aí grava aí ô Márcio um kit para ficar na escola e um micro que você não vai levar para casa gravou? beleza e o livro é seu o livro é seu o livro você pode levar ok? carga horária depende da disponibilidade da escola porque na verdade a escola a escola da Vila Mariana ela tem cursos de tecnologia tem a faculdade de tecnologia tem o curso técnico então tudo depende de como os laboratórios estão disponíveis ou não historicamente nós fazemos aula duas vezes ou três vezes por semana à noite e a gente já tentou algumas vezes abrir curso aos sábados mas por incrível que pareça não fecha a turma o pessoal não gosta muito de estudar aos sábados não sei o que vocês estão fazendo aqui é que aqui é uma vez por ano imagina aguentar o Alessandro dez sábados seguidos ninguém merece né Arnaldo Arnaldo é um aluno meu pelo amor de Deus o cara vai no curso e ainda vem ver o cara falar aqui informações site da escola sobre quais são os próximos cursos horários valores turmas dias da semana o e-mail lá e telefone dica de amigo dica de amigo entre no site para ver a disponibilidade vá na escola para fechar a inscrição tá tentar fazer a inscrição por e-mail por telefone é meio aventureiro no Senai é melhor que você vá lá faça a fichinha né não sei porquê é sistema Senai tá e terminando terminando tô terminando calma terminando eu sou o Alessandro sou dono da empresa Tech Training uma empresa de engenharia e treinamentos né tem o meu site aí coloquei disponível lá no site as apostilas do MSP 430 que eu utilizo no Senai totalmente gratuita pra vocês tá quem quiser acessar entra lá baixa tem uma senha apenas para que eu tenha um controle de quem tá baixando a apostila tem um e-mail né você manda um e-mail lá pedindo pro administrador do site liberar a senha pra você o administrador do site que sou eu vai liberar assim que você comprovar que esteve aqui né no evento tá as três apostilas do curso básico avançado e linguagem C estão disponíveis quer falar comigo? eu acho que não tava ainda a apostila meu MSN tá aí meu Skype tá aí além do e-mail que tá na no próprio site da Tech Training ok? posso fechar só um minutinho? tenho um minuto enquanto o pessoal anota o MSN e o Skype aí é a apostila em PDF que é grátis só eu já volto já volto calma 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 um segundo um segundo só pra vocês verem esse aqui é um evento que eu fiz com a Texas que é o MCU Day e ele foi deixado disponível lá no site da Tech Training pra você assistir então quando você entrar vai ter uma área que eu deixei piscando pra chamar a atenção porque é a última atualização do site que é do MCU Day e você consegue ver uma palestra inteira tratando mais a fundo de MSP 430 do que eu tive tempo de tratar aqui então será que o áudio vai funcionar? deixa eu ver vamos lá opa o meu amigo do áudio cadê o meu amigo do áudio? aí não tem não, não, não ah, tá bom vou fazer assim isso consegue ouvir não? ficou uma porcaria o áudio ficou uma porcaria mas enfim você tem acesso ao vídeo a palestra aqui ela é interativa então você anda pra frente anda pra trás aqui num determinado tópico ele vai já adiantar pra você e você acompanha o funcionamento é bacana é uma ferramenta de interatividade que a gente está disponibilizando aí ok? desculpa aí pelo avançado da hora acho que eu cheguei pertinho do limite do que me estava concedido e agradeço demais a atenção espero ano que vem conseguir falar mais algumas bobagens aqui pra vocês e aí